Praia do Cajuuna, caminho para a Praia do Céu. Agora eu estou filmando a Praia do Céu, vou caminhar para lá. Agora, Cajuuna, para lá. E um grupo de búfalo no meio. Vou aproximar. Vai eles lá. Uma maré está baixa, são 11h05. Um grupo de alis, um grupo de alis. Na maré baixa, é que a gente vê a beleza. Porque se esforça. Da água, da praia, né? Olha como é tão distante. Aqui tem um banco de areia. Aqui tem outro banco de areia. Lá, outro banco de areia. E entre os bancos de areia, piscinas. É isso. Ilha de Marajó, Soury. Amazônia, Brasil. Pará. Uma arrevoada de pássaros. Praia do Cajuuna. Muito, muito. Para de chegar. Para de chegar. Não posso continuar. Uma arrevoada de pássaros. La gente vê que ele vai ter o meu outro banco de amea. NãoICE nada.